Oi pessoal, vim com vocês. É o Renato Mar. Vim bem, vim, vim. Vim, olé, calcinho. Tá, vim, vim, né? Já tô muito antes de gravar. Tá bom? É, veio Natal, vim no Renato, vim. Tirei férias. Tive uma banho na minha piscina, nunca mais voltei, mas voltei a acorda, tá bom? Como a Gata Mabel pediu, eu tô aqui gravando o vídeo de Roblox, Roblox, quem não gosta de Roblox não, né, quem já jogou vai jogar, tá bom, mas isso tá com o coração, então esse aqui tira a aflição, deixa eu jogar aqui, tô jogando, né, isso que tira, sabe, quando colocam tipo um, Colocam, e na casa, é mais fácil, sabe, aí você não vai conseguir morrer, então, aí, não é o jogo, tipo, é tipo outro jogo, tipo, sabe, Rage Dawn, que você morre, como você morre, você spawna, sabe, no lugar que você morreu, então isso tu deixa o jogo bom, sabe, E aí você não precisa, gente, é, é um gosto Vamos Tá bom, mano, dá lá para o banheiro E aí, menino, menino, menino. Ei, menino, menino. Eu vou falar menino, né? Menino. Eu vou falar menino. Pais, Maria. Eu vou falar menino. Olha, menino. Come nao. Oi, amiga. Eu tô vendo o meu canal. Tá, foi a primeira que chegar. Tá. Oi, amiga. Eu tô vendo o meu tempo. Seja no passado ou pro futuro. Cara, a gente sempre fica teorizando muito. Imaginando o que a gente faria se pudéssemos viajar no tempo. Nossa, todos eles são ótimos, né? Mas... Já conhecem uma forma de viajar pro futuro. E se eu falar... Bom, hoje a gente vai falar de John Titor. Podem ver até pelo tempo do vídeo, que é algo mais longo, né, cara? Tá, uma mamãe de negócio do mundo. O que? Eu não faço de novo. E aí Gente, minha amigada, falei aqui o nome do meu canal, vocês não estão entendendo ele, ok? Ela vai saber, vai deixar o like no canal, tá bom? Então, é isso aí. A amigada, a amigada, a amigada, a amigada. A amigada, a amigada, a amigada, a amigada, a amigada. Porra, porra aqui, porra. Acha bom, querido. Só que pra mim não age, porque eu já sou pró, já sou de ponto. Próximo. Game10. Game10. Pesquisa o que você acha. Bom, eu vou no canal dela, aí eu vou no canal dela, aí eu vou confiar no canal dela, ok? pra ajudar a Sam também sou uma youtuber que gosta de né gostadinho de jogar pessoas é certo, como todo mundo sabe eu tenho 6 anos quando comecei no canal tá, vamos 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 O que é isso? É uma unidade de deslocamento de massa estacionária fabricada pela General Electric. A unidade é alimentada por duas singularidades trúplas positivas e a rotação superior que produzem uma sinusoide de tribo repadrão em Opset. É aquela loucura que eu falei lá no início, sabe? Ele tem o maior prazer em postar fotos do aparelho e ele realmente prevista. E como a gente pode ver no total, pelo menos pelo Uniback machine, parece que ele teve 96 postagens que se falam em isso. É bastante... E se já me doar, ele contra a esconder ele, e o Mike King, e ele já aprendeu que ele escreveu isso que ele pode ter ideia aí. Eu não acredito. Que loupe de novo, índio? Que loupe de novo, índio? Agora mais uma partidinha Vamos fazer mais uma partidinha Que depende Ah, esqueci que tava assim Mas eu não vou comprar Amiga E foi isso Espero que vocês tenham gostado Compartir com vocês A gente já está no canal dela Tchau pessoal